As brindas deste dia são no caso sério Lá com os lábios da Moreira, nação com grande mistério As brindas das brindinhas são no caso sério Lá com as nação como loucas de cross e da outra estreia Basta os perlinhas, basta o palpinho Basta os palminhas, basta o danço do prego Basta o prego, basta o 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 prego Olha aí as brindinhas, brindas das brindas Que é barco, olha lá Esse é o Floreira também Não falo só das meninas, elas não falam de olhar Ficam com o levo na boca, só de espera de alcançar Não falo só das meninas, elas não falam de olhar Ficam com o levo na boca, só de espera de alcançar Basta os perlinhas, basta um pouquinho Basta os palminhas, basta, basta, lança no prego Basta o prego, basta o 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 prego Basta o prego, basta, basta o prego Nação tão grande do mistério É as brigas do ex-lindia Só no caso sério é a constação do louco Que se classina o mistério Faça as perninhas Faça um pouquinho Faça as palminhas Faça, faça, dança do prego Faça o prego, faça o 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 prego Não falo só dos meninos Elas não foram de olhar Ficam com água na boca Só dias querem balançar Não falo só dos meninos Elas não foram de olhar Ficam com água na boca Só dias querem balançar Faça as perninhas Baixa um pouquinho Faça as palminhas Faça, faça, dança do prego Faça o prego, faça o 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 prego Isso aí, fora! Amém.